Terça-feira, dia 21 de novembro. A companhia Aérea Latam anunciou que novos voos diretos de Aracaju para Brasília e para São Paulo serão disponibilizados no período da alta temporada, mas de perto nos meses de dezembro desse ano e janeiro de 2024. De acordo com a companhia, o motivo é justamente a alta procura por conta das festas de fim de ano e também do verão. A notícia foi amplamente divulgada e comemorada pelo governo de Sergipe, que aguarda um grande número de turistas, principalmente por conta do verão Sergipe e também das festas do Natal iluminado. Para conferir essa matéria e também outras informações de hoje, acesse itnet.com.br.